Música O Jornal da Proces mostra pra você tudo o que acontece na cidade e nesse sábado, dia 1º de setembro, aconteceu a comemoração dos 9 anos do programa Escola da Família. Estou aqui com o professor Luiz Henrique. Luiz Henrique, explica mais pra gente sobre esse projeto. Olha, o programa Escola da Família atinge 5 escolas estaduais aqui em Matão, aos finais de semana, onde nós desenvolvemos projetos em 4 eixos, cultura, esporte, saúde e qualificação pro trabalho. Então, as escolas Odoni Bellini, Glorita, Dorival de Carvalho, João Salgado e Leopoldino abrem as portas, os seus portões aos finais de semana, pra que a comunidade possa desenvolver trabalhos de artesanato, atividades esportivas e qualificação pra saúde, de uma forma muito alegre, de uma forma muito prazerosa e, querendo ou não, nós estamos aqui expondo o nosso trabalho, o trabalho que é desenvolvido todos os finais de semana pra comunidade conhecer e ter acesso àquilo que é feito em nossas escolas. Além dos trabalhos culturais, artísticos, tem também a parte da saúde, não é isso? Isso, a parte da saúde é muito importante e nós sempre fazemos prevenção, principalmente com atividades esportivas, buscando uma melhoria de vida das pessoas que frequentam a nossa escola e também tem testes de aferição de pressão, tem testes de glicemia e isso as escolas oferecem aos finais de semana. Hoje nós temos a Escola da Família trabalha com os educadores profissionais, que coordena todo esse trabalho, mas tem os educadores universitários, que são universitários que atuam dentro da escola e o governo custeia a bolsa de estudo desses universitários pra poderem desenvolver os trabalhos aos finais de semana. E isso é bacana porque qualquer pessoa pode ser educador universitário, não é? Desde que esteja numa universidade, desde que esteja fazendo um curso e isso é o interessante. E temos educadores universitários que faziam parte, que eram o público da nossa escola e que hoje são nossos parceiros. O Maristela, conta pra gente o que você faz no programa Escola da Família. Ah, eu brinco, eu danço, eu pinto, um monte de coisa. E há quanto tempo você participa? Há dois anos. Dois anos, você gosta bastante, vale a pena, faz muitas amizades. Demais! Eu amo a Escola da Família. Eu jogo vôlei, brinco, danço com as meninas. E parte cultural, assim, o que você gosta mais? Jogar vôlei. Jogar vôlei. Olha, o projeto da saúde, do programa da família, ele tem esse braço da saúde, que a gente trabalha com os idosos, não só com os idosos, mas com a comunidade toda, né? Então a gente faz todo um programa de hiperdia, que a gente faz o HGT, nós medimos a pressão, né? E fazemos atividade física e orientamos na alimentação. Enfim, a gente faz todo esse trabalho com o pessoal da comunidade, que é da Escola Dona Ibelline, que tem o programa da família. Obrigada, Marcelo. Mirielle Coutinho para o Boletim Informativo do Jornal Process. O que é isso?